Oi, estou com vocês, favoritos do mês de abril Ah, abril, pelo amor de Deus, já estamos indo para maio Amanhã é maio, veja só, veja só, a vida passa Esse mês não tem muita coisa, tem pouquinha coisa, então vamos rápido, né? Começo por maquiagem, esse batom da Payot, que é um nude que eu mostrei pra vocês no blog Ele se chama Amor É amor, né? Mas eu não sei como falar isso, amor, amor, amor Não sei, não sei, não é o que eu estou usando, tá? Eu estou usando outro batom, pra falar a verdade, eu estou usando uma mistura Né? Uma misturebinha que eu fiz com o batom da Natura e o outro eu vou colocar aqui embaixo qual é a mistura E esse daqui é lindo, esse batom é muito bonito da Payot Ele é maravilhoso, é um nude, sabe? É uma coisa assim, sei lá, muito bom, muito bom mesmo É, eu gostei, eu acho que esse daqui eu ganhei na Glambox do mês de... não me lembro o mês Mas eu ganhei numa Glambox É, eu acho que o batom da Payot custa mais ou menos 29, 27, sei lá, eu coloquei o preço Não me lembro quanto custa, mas assim, eu acho que super compensa É, é um batom bom, um batom cremoso, tem alta cobertura Eu acho que compensa a cada centavo, entendeu? É um batom bom, seria, é um bom investimento Eu adorei essa cor, essa cor é maravilhosa É, depois ainda em maquiagem, eu vou pra essa... é como chama? É o... é o pó... share... 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 dimensions Dimensions da Mary Kay Este pó... eu falei dele essa semana no blog Ele é assim, ele é lindo, ele é maravilhoso Ele é uma coisa assim de... Deus, ai que horror Ele é lindo, ele é muito lindo É, são três, tá? Essa daqui é a cor Chifon Tá? Ele é muito lindo, muito, 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 muito lindo Mas ele é muito, muito, muito caro Entendeu? Ele custa 99 reais 99 reais Repetindo, 99 reais E... sei lá, eu fiquei procurando assim O que que... por que que ele custa tudo isso? Essa embalagem aqui é plástico, sabe? Aquele plástico tipo... Um plástico... que só tem... sai pintado por cima Não é wow Esse daqui tem um... aqui tem um olho de peixe, né? Que aumenta aqui Ai, o negócio, mas... Eu não sei, eu gostei Esse daqui eu gostei, mas esse daqui... eu não sei O desenho é lindo, mas eu não entendi o porquê desse valor Eu ainda estou pensando se eu entendo Eu tô tentando digerir os 99 reais Porque se uma pessoa quiser comprar os três, ela vai gastar 300 reais Minto, né? 297 Mas... para Não, não... não entendi Não entendi Mary Kay Mary Kay, eu te adoro Te adoro mesmo Eu adoro essa marca Mas eu não entendi Mary Kay Mary Kay, me explica Me explica? Eu não entendi Se alguma menina souber Se alguma menina que for a vendedora da Mary Kay Consultora Souber por que que esse negócio é esse valor Tipo, sei lá Se a tecnologia é plus, advanced, to, mega power Aí, sei lá, né? Mas... eu não entendi Se você quiser, esse daqui é maravilhoso É o que eu tô usando Deixa eu olhar no meu espelho aqui Eu sou com ele Ele dá um ar natural Ele é um bronze Ele é... ele é assim Lindo Ele é lindo Maravilhoso A maquiagem ainda A... esse daqui é o... A Baby Doll É a máscara de Yves Saint Laurent Que máscara! Meu Deus! Você olha pra essa embolagem e já pá, né? Tipo... Imagina, você está num banheiro assim Você vai e tira a Yves Saint Laurent e vai aplicar Todo mundo fica olhando Mas então, essa máscara é linda É... ela é a nova... é nova lançamento E essa minha cor é a marrom 2 Por incrível que pareça, eu gostei Porque assim, eu não uso normalmente máscara marrom Tipo, fica horrível Fica horrível Mas esse daqui é um marrom bem escuro Bem escuro, que parece preto Não fica... não parece... ele quase, né? Tipo, se fosse preto ia ficar um pouquinho mais escuro Obviamente Mas ele deixa um ar natural e bonito Ele dá volume aos cílios Dá... sabe? Separa bem Deixa os cílios lindos E tipo, você olha Não parece que é uma máscara marrom, entendeu? Não tem aquela coisa marrom Tipo, que não está legal Sei lá, eu achei linda E... ela funciona muito bem Ainda não falei dela no blog Tem uma fragrância bem gostosinha Bem gostosa mesmo, ó É molinha o aplicador Sério, esse aplicador tem certas pequenininhas e maiorzinhas É de silicone Ele é muito bom Muito boa Essa máscara é muito boa mesmo Muito boa Eu ainda vou falar dela no blog Mas assim... Demais Parabéns, Yves Saint Laurent Parabéns Agora... maquiagem Esse daqui é uma... é um duo da Bare Minerals Que eu comprei recentemente no Beleza na Web Porque, sei lá, vem promoção Dava R$56,00, eu acho E... é o dobro Acho que, né? Se não me engano É sempre alguma coisa Dava R$56,00, por aí E aí, esse duo é o... The... The 15 Minutes Tá? É... os que é 15 minutos, né? Seria E tem uma corzinha clara E tem uma cor assim, meio que... Você usa pra tudo Eu achei esse duo lindo E eu ainda não falei dele no blog também E eu comprei Porque eu já tinha um outro duo aqui da... Ai, não vou achar agora Ai, whatever, gente Eu... tem um monte de coisa Tudo igual aqui atrás Eu vou achar esse Mas daqui é da Nats Aqui Oh, achei Esse daqui É um outro da Bare Minerals Que é o Duo Division É muito lindo E eu gostei pra caramba Eu achei a... Eu gostei dessa sombra Que é... Ready? Too ready? Como é? É ready É isso Too ready Alguma coisa assim Uh... Ready a eyeshadow Too... Acho que é isso Mas aí eu comprei esse daqui Esse daqui eu ganhei Esse daqui eu comprei Porque tava em promoção E eu gostei muito da sombra Sombra é muito boa, sabe? A... O pigmentação A durabilidade Vai ficar muito tempo no seu olho É maravilhosa Então eu comprei esse daqui Em breve eu falo também Pra finalizar a maquiagem É... Esse Duo, né? Que é de lápis duplo de sobrancelha Pra... Da Tendis Berenice O meu é o Castanhel De um lado vem a cor É... Que você vai passar na sobrancelha Né? Que é a Castanhel E do outro lado Vem uma cor pra iluminar Que é Bejete Aqui Bejete Então... É... Ele já vem os dois Um só eu adorei Eu adorei Eu uso todos os dias Todos os dias Eu usava antes Eu usava o meu duozinho Da... Da NYX Que não está por aqui Deve estar aqui Eu usava esse duozinho Da NYX aqui Que eu tenho tipo Sei lá quantos mil anos Pelo amor de Deus E... Eu sempre uso alguma coisa Pra preencher a sobrancelha Então eu usava esse daqui Mas depois que eu ganhei Esse daqui Da Tendis Eu achei uou E super indico E eu uso junto com o lápis É... Perdão Um pincel da sobrancelha Da Tendis Primeiro eu penteio Aí depois eu passo o lápis Depois eu aperteio novamente E aí eu passo O lápis embaixo Pra iluminar E... Com o chanfradinho Eu dou uma esfumada nele Tá? Mas isso daqui também Serve pra você aplicar É... Uma sombra mate Com... Pra preencher a sobrancelha Não é pra isso, tá gente? Você faz o que você quiser Pro seu pincel Agora... Rosto Duas coisas de rosto Primeiro É este Lenço de limpeza Deep Glim Deep Glim Da Neutrodina Ah, eu adoro falar Neutrodina Eu adoro Fala você Neutrodina Fala Deep Glim Deep Glim Neutrodina Ah, eu adoro falar isso É muito divertido Hahaha Então É... Esse lencinho Eu comprei Eu já falei dele Em algum vídeo Por aí Eu comprei Na Drogaria São Paulo Paguei R$18,90 Vem 25 unidades E é um lenço maravilhoso Ele limpa a pele muito bem Eu acho que o valor Compensar demais E eu gosto de lenço Porque lenço é pra dias preguiçosos Quando você não quer passar algodão Você não quer parar e passar algodão E tal E ele vem umedecido na medida certa Nem de mais Nem de menos De menos que feio Nem de mais Nem a menos Eu acho maravilhoso Eu gostei muito Muito Amei E eu indico mil vezes Se você quiser comprar um lenço Você fala assim Maraísa, qual lenço de empresa você indica? Ou demaquilante Lence demaquilante Eu falo Ah, com certeza é esse daqui Na Drogaria de Neck chegou E eu adoro fazer esse barulhinho Adoro Tônico adstringente da Vichy Esse tônico Eu comecei a usar este mês Porque Este mês de abril, né Porque eu recebi da Vichy E eu adorei Eu não usava o tônico da Vichy Pra falar a verdade Eu nunca usei o tônico da Vichy E Quer dizer, da Vichy não Da Norma Derme, né Da linha Pra pele oleosa Barra, que neica Então Eu nunca tinha usado E eu gostei Eu tô me dando bem com ele Achei legal Não deixou a pele pegajosa Não arde Entendeu? Não dá aquele desconforto Que a maioria dos tônicos dá Eu gostei dele Bem bom, bem bom Ainda não falei E pra finalizar Acabou Hidratação prolongada Da Jiquiti Sense Esse daqui é pra pele seca Que contém óleo de amêndoas Sim O interessante Da Jiquiti Ele vem 400ml Ele é muito, muito bom Muito bom Confesso que me impressionei Porque a gente julga As pessoas são horríveis As pessoas julgam O mundo é horrível Então eu peguei e falei assim Ai, será que vai ser bom? Será que a Jiquiti vai ser boa? E a Jiquiti foi boa? A fragrância É muito gostosa Eu não sei dizer Como É uma fragrância de limpeza Sabe aquela fragrância Que você Saiu do banho Você está fresca Você está limpa Você está Ai, quer vontade de se abraçar Aquela vontade Que você está Ai, como eu estou boa Estou toda macia Sim E ele hidrata demais Eu mostrei no blog São três, né Um é pra pele normal Outro é pra pele seca Outro é pra pele extra seca E a diferença É clara na textura De cada um Então realmente Ele super necessidade De uma pele seca Ainda mais agora Que estamos no inverno Inverno não Estamos no outono, né Então eu já começo A ter esses cuidados Mais assim com a pele Porque eu sei que Eu tenho preguiça De logo depois do banho Passar creme Eu fico, sabe Atenta Eu tenho que passar creme Eu preciso passar creme Eu preciso hidratar minha pele Porque realmente No inverno A pele fica uó Na verdade A pele fica uó Sempre que você não cuida Né, gente Então eu gostei muito Eu acho que vale o investimento Porque não é caro Eu acho que não chega a 30 reais Vem 400ml Vale o investimento A gente que te mandou muito bem Nesse hidratante Então é isso Acabou, gente Muitíssimo Obrigada por assistir o vídeo Aqui embaixo Como sempre Todos os nomes Todas as referências Link Tudo isso Tá bom Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau